Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para um outro videozinho aqui no canal e hoje é um cenário bem diferente, né? E eu espero que vocês escutem menos barulho possível, que agora eu estou no fundo da minha casa, então talvez faça menos barulho aí no vídeo. E hoje, conforme o título, né, eu vou estar aqui passando uns produtinhos de indicação para vocês. Hoje eu tirei o dia para gravar alguns vídeos, então sempre a gente faz aquela make básica, de nada, né, só para não aparecer assim, buh, e assutar todo mundo. Então, hoje eu vou fazer essa make, tá? Para estar gravando vídeos e assim eu dou indicação de produtos baratinhos e que eu acho bem legal, tá bom? Eu vou passar somente um corretivo, eu vou estar usando esse aqui da Vult, tá? Esse aqui é o HD da Vult, ele é um pouco claro para mim, mas vai ser ele mesmo, ó, como vocês podem ver, né, ele é um pouquinho claro. Eu vou deixar todos na descrição do vídeo, tá? Não se preocupe. Com uma esponja úmida, ela ainda está até um pouco molhada demais, a gente espalha tudo isso. E aí, ó, já deu uma enganada, sutil, né? Mas já deu uma enganada, tá bom? De blush, cremoso. Vou usar esse aqui da Color Trend, ó, vocês podem ver que já, quando dá para ver o fundo é porque a gente usa, né? Esse aqui é o Malva, tá bom? Ele é meio, é um... parece um uva, mas não é, né? E aí, como ainda não passei nada em pó, é o momento de colocar tudo cremoso. Para selar esse blush, eu vou usar esse daqui, o da Melu, tá? Aqui na cor, que eu não consigo ler, mas eu vou deixar aqui, tá bom? Ó, eu acho ele bem pigmentado, então... Sempre tiro. Agora, para selar, eu vou vir com esse pó HD, da Abelha Rainha. Eu coloco aqui na... Na tampa. Aí aqui eu vou usar uma esponja seca, tá? Aí eu pego aqui, ó. Essa quantidade. Fazendo isso aqui, você dá uma delimitação. Agora, a gente vem varrendo isso. Aí a gente faz meio assim, que aí já junta... Uma coisa só, né? De iluminador, eu vou usar o Amanhecer, da Abelha Rainha. Ele tem um tom... Mais dourado. Assim. Ele é mais sutil, sabe? Para a sobrancelha, eu só vou usar esse aqui em color, da Avon. Aqui parece até que minha sobrancelha tá preenchida, né? Mas não dá, não. Eu vou passar uma corzinha de nada, de sombra. Eu vou usar essa paleta aqui, que é super baratinha. Também tem resenha dela aqui no canal. Da Shine Colors, tá? E aí eu vou passar só um pouquinho, só para não ficar sem nada. Eu vou estar passando esse meio rosado aqui, ó. Tá bom? E aí, bora lá. Vocês estão vendo como tudo é questão de luz? Já mudei aqui, ó, de outro ângulo. Já dá para ver melhor a sombra. E aí, a gente vê que precisa de mais blush. Vocês viram que tudo é uma questão de ângulo, de luz? Tudo muda, gente. Uma das máscaras mais baratas que eu tenho aqui é essa da Abelha Rainha, que curva e dá volume. Não é minha preferida. Minha preferida, todo mundo sabe, que é essa 5 em 1 aqui da Lona Avon, tá? Mas aí, como é um vídeo de os mais baratinhos, então eu vou usar essa aqui, tá bom? Por que que eu não gosto dela? Inclusive, acho que tem resenha dela aqui no canal. Mas, tá vendo que ela faz um negócio assim, né? E eu acho ela muito mole. Quer ver? Ó, tá vendo? Aqui dá para vocês verem, ó. Ela é muito mole. Aí, eu não gosto não. Mas vai ser ela, tá? Impossível passar olhando aqui. Então, eu pego desse daqui de baixo e vou subindo, tá? Desde baixo, para tentar pintar o máximo. Viu? Ai! Eu não acredito. Eu não estou acreditando nisso. O que que a gente faz? E, ó, ainda cojou um pouco aqui. Realmente, deu para pintar bem a parte de dentro, né? A pessoa queria pintar até a parte branca dos olhos. O que acontece quando acontece isso? Espere secar muito bem. Tu vai esperar secar. E se você meter um lenço umedecido aqui, um demaquilante, vai zoar o barraco. Então, espere secar muito bem seco. Vamos passar um batom. Vamos para o batom. O batom, eu vou usar o que veio na minha caixa recentemente, que eu mostrei para vocês, né? Essa última abertura. Que é o pêssego. Eu já usei ele, tá? Ele, eu mostrei no vídeo, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Ele é assim. Pêssego, né? E ele é daquela coleção de brilho, porque ele deixa um brilho, né? Ele não é mate. E coleção sabor. Então, ele tem o cheiro e o gostinho de pêssego. Ele fica bom para mim? Não. Não é assim uma cor que fique... Uau! Que maravilhoso! Mas... Para mim. Mas uma pessoa mais branquinha, fica linda. Uma cor que fique muito boa. A cor é bonita. É que essa aqui não combina. Depois eu vou mostrar em outro... Outro aspecto. Quem é a pessoa que fez o vídeo mais cagado do mundo? Porque era para ser um vídeo super simples. Básico. E é isso, né? Agora nós vem aqui e taca mais corretivo, né? É o que tem para hoje. Fazer o quê? Bem cutico. Acho que vem com o dedo mesmo, né? É o dedo faltando um, né? Ai, socorro. Só eu mesmo. Deixa eu levar vocês... Agora... Em outro ângulo. Aí, gente, ficou assim. É bem tipo assim... Acordei e vou gravar vídeo. Entendeu? Consegui tirar o borrado. E... Esse patom, ó... Não combina. Tá vendo? Ele é bonito, mas ele não combina... Comigo. Vamos arrumar isso aqui. Bora. Então vamos lá. Vamos tirar esse. Eu vou passar esse vermelho... Da abelha rainha. Eu vou deixar o nome dele tudo aí direitinho pra vocês. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ele é bem diferente. Então, gente... O vídeo de hoje foi esse. Vocês passaram comigo praticamente pela casa inteira. Vocês foram da cozinha pro banheiro, pro quarto, pra tudo quanto foi canto. Espero muito que vocês tenham gostado. No final das contas, tá tudo certo. Ficou assim. Bem basiquinha. Para gravar vídeos pra vocês, tá bom? E é isso. Então, desculpem aí a bagunça. Não foi nada premeditado. Foi tudo... Aconteceu mesmo. Como se fosse um ao vivo e a cores. Eu não quis editar essas partes pra vocês. Poderia, mas eu não quis. Pra mostrar o que realmente, às vezes, acontece com todos nós, né? E é isso. E eu volto com mais vídeos, né? Que eu vou gravar agora. Beijinhos. E foi.